Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar do Brasil MundiUp, galera. O Brasil MundiUp que deixa o seu Futebol Manager mais atualizado, bem mais charmoso, com várias ligas no campeonato do Brasil e no mundo também. Para você estar adquirindo o Brasil MundiUp, link na descrição do nosso parceiro aí, Lohan. Eu vou estar ensinando para vocês aqui um tutorial rápido, né? De como você está instalando o seu Brasil MundiUp no seu Futebol Manager, né? Você adquirindo o seu Brasil MundiUp, você vai estar clicando aqui na tela pasta que vem zipada, né? Você vai estar extraindo todos esses arquivos, né? Vai estar vindo explicando direitinho para vocês, aí vocês vão estar lendo direitinho aí como é que funciona. Vocês vão estar extraindo todo esse arquivo, vocês vão dar um... selecionar tudo. Todos esses arquivos aqui vão estar selecionando, né? Vão dar um Ctrl A. Eu só não vou selecionar esse arquivo aqui, né? Vocês vão dar um Ctrl A aí. Vão selecionar todos. Vocês vão extrair... Vão extrair para... para documentos. Vocês vão clicar em documentos, esporte, interact, Futebol Manager 2021, editor data. Vocês vão estar dando um ok. Eu já fiz isso no meu, né? Eu vou estar mostrando para vocês. Eu já fiz isso aqui no meu. Está aqui, ó. Editor data. Está aqui, ó. todo o arquivo do Brasil Mundi Up. Mano, tem várias coisas, mano. Tem... Ajuste, tem as ligas da Arábia, Bolívia, tem atualização aí nas séries do Brasil aí, Catar, Chile, várias e várias coisas interessantes aí no Brasil Mundi Up, né? Transferências, várias coisas aí, premiações, tem mod de realismo também. Beleza, galera? Agora vamos ver como é que fica no jogo. Já já voltamos. Chegamos aqui, galera, na tela principal do jogo, né? Vocês vão tá começando um novo jogo. Vai tá carregando, né? Vai tá carregando. Vocês vão tá clicando aqui em base de dados, Futebol Manager 2021. Vocês vão tá dando um clique lá. Clicando, vai abrir todos esses arquivos aqui do editor, né? Editor data que vocês colocaram lá, que vocês extraíram o arquivo lá do Brasil Mundi Up. Vocês vão tá selecionando todos, né? Basicamente todos mesmo, né? Vocês podem ver aí que vai ter todas as ligas da América do Sul aí, da Arábia Saudita, Bolívia, do Brasil, Catar, Chile, Emirados Árabes, Equador, Itália, um campeonato italiano até a série D, né? O campeonato do Japão, Paraguai, Peru, né? Vai ter staffs oficiais, transferências, mod de realismo. Vai ter aqui o campeonato veleno e zelano. Depois de vocês terem selecionado tudo, vocês vão tá confirmando. Vocês vão tá confirmando aí. Vocês vão em configuração avançada. Galera, ignore-se ativar o Windows, tá? Que na hora que eu tô fazendo aqui o vídeo, apareceu pra mim, tá, galera? Vamos lá. Vamos esperar tá carregando aí a base de dados do jogo. Vamos lá, aguardar mais um minuto. E, mano, vale muito a pena você ter o Brasil Mundi Up. Vale muito a pena investimento. É barato, galera. Tem três, três pacotes, né? Que vocês podem tá, tá adquirindo. O de dois, o cinco e o de dez reais, né? Vale muito a pena. O de dois reais é só os update do, dos times do Brasil. O de dois reais você tem, tem, é, estádio 3D. É, várias coisas que tem lá que eles, que eles, eles enviam pra vocês, né? O três é completo, mano. Ele vem completo, completo mesmo. Eu vou tá só, adicionando aqui a Liga do Brasil, pra vocês tá dando uma olhada. Vou mostrar aqui pra vocês. Calma aí. Tá aqui, galera, ó. Tá mostrando aqui pra vocês, ó. Adicionaram a Arábia Saudita, as ligas da América do Sul, todas completas, entendeu? Todas as ligas aí. Muito interessante. Eu vou tá mostrando agora pra vocês diretamente do jogo, tá? Já, já voltamos. Voltamos aí, galera. E como vocês podem tá vendo aqui, ó. Ó, ó. Brasileirão Série A. Tá aí a Série A do Brasileirão, né? Certinho. A Série B, a Série C, a Série D e a Série Regional, né? Tá aqui a Série Regional aí com todos os clubes que você imagina aí da sua cidade e aí aqui pré-regional, né? Todos os clubes aí, ó. É muita, é muita, muito clubes aí, mano. Igual eu vou tá procurando aqui um clube da minha cidade, né? Eu vou tá voltando. Eu vou tá procurando um clube aqui da minha cidade, que é AD. Nome do clube é AD Guarujá. Tá aí, galera, ó. Aqui tá o time da minha cidade aí, né? Eu moro no Guarujá, no litoral paulista. Tá aqui, ó. Os uniformes completos, né? Os jogadores, né? Ele tá no pré-regional. É o time da cidade. Não temos estádio, né? Infelizmente. Mas é bem completo, galera. É bem completo. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês o Cruzeiro, ó. Aquele mod de realismo lá, ó. Eu vou tá mostrando aqui o Cruzeiro pra vocês aí, ó. O Cruzeiro vem... Tá em euros, galera, mas... É em reais, tá? É... O Cruzeiro tem uma dívida aí de 13 milhões aí. Deve dar mais ou menos uns 26 milhões de reais aí. Tem uma dívida bem alta aí. Mas tá bem completo, né? Tá em seguro aí a... As finanças do Cruzeiro. Tá em dívida, na verdade, né? Tá bem completo, galera. Eu, como sou Santista, né? Vou tá mostrando aqui o... O... O elenco do Santos tá aqui, ó. Tem o estádio da Vila Belmiro. Ele vem super completo, galera. Os jogadores, as fotinhos dos jogadores. Essa foto aqui é o que eu que coloquei, né? No meu treinador. Aqui os uniformes. Bem completo mesmo, né? Bem completo. Tá aí, galera. Eu super recomendo aí o futebol... O Brasil Mundi Up, né? Eu super recomendo aí o Brasil Mundi Up aí. Vale muito a pena. Do nosso parceiro Lohan aí, mano. Ele faz... Update de FM desde 2013, se eu não me engano. O cara é super gente boa. Eu super recomendo. Tá aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like. Ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E valeu! Fui! 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 Obrigado.